Música Quando há muitos anos Foi aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava o império E ao correr Dos dias Ele foi Crescendo e ganhando Vida enquanto Eu sofria Meu IP florido Junto A minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Simpó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Soldado na seiva Te levanto a morte Assim Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso Por isso Amadei E agora Só tenho Sua companhia E agora Meu IP florido Não tem mais aurora Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora No peito Amadei Nasa Amadei Ainda Obrigado.